Tênis futsal Rainha VL 2500, confeccionada em material sintético lona que proporcionando mais respirabilidade e durabilidade, solado emborrachado garantindo melhor aderência e fechamento em cadarço. Material interno em folho teixo, material externo em lona, solado emborrachado. O peso do par dessa chuteira Rainha, pesa aproximadamente 530 gramas, medida feita em um par número 41. O valor dessa chuteira pode variar entre R$ 96,99 a R$ 109,99.